Fala aí, seja muito bem-vindo a mais um TaninoCast ao vivo no ar. Olha quem está aqui comigo hoje, Evandro Razi, seja muito bem-vindo, saúde! Saúde! Mais sucesso! Hoje a gente vai conversar sobre os bastidores de um concurso de Miss. Já teve Miss aqui sentado, mas agora a gente vai entender como é que funciona, qual é o caminho para se chegar lá. Mas para deixar vocês curiosos, tem que dar aqueles recadinhos de início. Então você que está assistindo agora ao vivo, já deixa um like, manda a sua pergunta no chat. Você que vai assistir só à noite ou no dia seguinte, então deixa um comentário para mim. Eu preciso saber o que você está achando do TaninoCast. A gente está aqui na Crosshost, um estúdio na Vila Mariana, em São Paulo. Se você quer gravar um podcast, eu sempre falo que vocês vão ser muito bem atendidos. Então o link está aqui na descrição, entre em contato com eles. E lembrando, um recadinho meio em cima da hora, mas amanhã tem o primeiro encontro do TaninoCast aqui no estúdio. Então se você ainda não comprou seu ingresso, corre que ainda dá tempo, tem mais as últimas vagas. O espaço aqui é pequeno, são para poucos convidados. Mas você vai poder tomar um vinho comigo, conhecer a galera do estúdio, conhecer aqui a sala onde a gente grava o TaninoCast. E acho que eu dei todos os recados e é isso aí. Evandro, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado a você. Estou muito feliz, muito contente para poder contar um pouco da minha história e falar desse concurso que faz parte da minha vida, fez parte da minha vida. E o concurso continua aí, 70 anos de história, uma vida, né? Mas eu tenho uma curiosidade bem do comecinho da sua carreira, porque eu vi quase que um ponto em comum que a gente teve de primeiro emprego. Fale, então. Você começou trabalhando na Renner. Eu fui dar uma pesquisada e eu achei isso. É o Google, gente. Eu acho que eu contei em uma entrevista apenas, não lembro. Eu não comento sobre isso, sobre o início de vida. Você também trabalhou? Eu trabalhei na Riachuelo, então por isso que eu falei, poxa, temos algo em comum. Nós trabalhamos no varejo de moda no início da carreira. Hoje eu trabalho com vinho, mas o início foi na concorrente. Eu acho que, na verdade, foram momentos incríveis, porque trabalhar, esse meu início de vida, eu era muito jovem. E aquela coisa de adolescente, de querer ter o seu ganho, não depender do dinheiro do pai. E a Renner abriu portas, porque eu sempre gostei de moda, de organizações, e organizava os figurinos. E ali, naquele momento, passaram grandes marcas e conseguiram identificar no garoto um futuro. Então, eu digo sempre, e ninguém faz sucesso sozinho, né? Então, pessoas que no início me ajudaram, o presidente da Renner e outros tantos que hoje são meus amigos, eu tenho o orgulho de falar isso. Eu não falo com frequência, mas você descobriu aí um... Eu dei uma pesquisadinha. Sobre. Legal, mas eu fiquei feliz por esse ponto incomum aí. Esse trabalho, ele foi um start daí para o mundo da moda, esse primeiro contato de, pô, vou trabalhar na organização, montando os looks da loja. Foi isso que te chamou a atenção para o mundo da moda? Bom, eu acho que uma coisa se encaixa na outra, né? Eu sempre fui um garoto alto, né? Quando bem novo, eu fui gordinho e depois, na adolescência, eu fiquei extremamente esguio, né? E a moda, eu sempre, o rosto chamou muita atenção nesse período. Quando eu passei ali, né, trabalhando na Renner, eu fui descoberto por um olheiro do mundo da moda. Eu disse, você tem futuro comercial, né? E participei de um concurso, que era um concurso muito conhecido, que era o The Look of the Year. Que era um concurso de modelos, na época, pela Elite Model, do John Casablanca. Então, foi algo que me despertou, né, para o cenário artístico e eu fiquei em segundo lugar. E depois comecei a trabalhar no mundo da moda, comerciais. Na minha época, eu desfilava muito devido ao metro e noventa e um, né? Então, estatura e fashion magro, que era um perfil de época. Então, a moda sempre foi algo da minha personalidade, assim. Eu sempre fui irreverente, autêntico, independente do que eu fosse falar e trabalhar. Ao mesmo tempo, polêmico, porque não tem papas na língua. Se eu tiver que falar algo, eu vou falar. Eu sou regrado. Obviamente que hoje eu falaria numa dimensão menor, porque o cancelamento está aí. Hoje em dia as redes sociais tomaram conta. Mas 30 anos, 40, né, se passaram, não existia redes sociais, né? O celular também não. Então, era mais fácil de você lidar com a mídia. Hoje você tem que cuidar, né? O que você fala, o que você escolhe, né, para as postagens. Mas, enfim, eu acho que tudo foi se encaixando na minha vida. Gente, eu adorei esse vinho, viu? Ah, que bom. Daqui a pouco eu conto para vocês qual que é o vinho, deixar um pouquinho de suspense, né? A gente está tomando um vinho rosê. Já passo aí para vocês. E o Evandro, ele formou oito... Gaúchas Miss Brasil, né? Oito gaúchas, né? Eu assessorei vários estados. Mas o Rio Grande do Sul é um celeiro de belas mulheres, de modelos. Essa soma se deu, né? Porque eu sou gaúcho e foi lá que eu comecei como diretor dos concursos. Eu fiz história vencendo, né, em oito vezes o título nacional. O segundo colocado é o mineiro, né, que faleceu recentemente. Ele conseguiu a marca de duas vitórias. Então, tem uma distância muito grande. Se você for falar no mundo Miss, Evandro Haase, e o número de vitórias vai... Eu não vou estar aqui, mas eu tenho certeza nesse mundo, né? Mas vai ser muito difícil alguém conseguir atingir, assim, rapidamente esse número, esse efeito. Mas foi, assim, chegar nesse patamar de vitórias e ser reconhecido nacionalmente e fora, nesse cenário, né, do mundo Miss. Exigiu muita disciplina, muito trabalho, foco. Tem que conhecer a beleza feminina. Você tem que ter um olhar clínico, né? De que forma você vai modificar o que já é belo e o que não foi tão belo. Tem que ter um cuidado para não errar, né? E eu acho que é isso, assim, e eu sempre lutei, sempre desejei tudo isso na minha vida. Eu acho que hoje eu sou feliz porque no passado eu desejei, sonhei, corri atrás. Sou muito religioso, espiritualizado. Acho que isso faz a diferença. Você tem que ter algo que você acredita numa força superior que vai conduzir a sua vida futura, né? Isso é fundamental na vida. E aí, a primeira vitória foi em 99? É, eu comecei um pouco antes. Eu não entro num ringue para perder, viu? Se eu tiver que batalhar, eu entro para o ganha-ganha. Eu acho que é fundamental isso. O brasileiro precisa focar no ganha-ganha, né? Então, eu ficava frustrado, assim, o vice-campeonato. Porque vencer sempre também eu sei que não dá, né? Então, eu venci um ano, o outro vice. Não deixava Evandro Haas ir fora do top 5 ou do top 3, né? E no próximo, eu acabava vencendo. Em alguns anos, eu venci duplamente. Ou seja, o bicampeonato. Eu fiz 2001 e 2002, Juliana Borges e Josiane de Oliveira, que foi para o Big Brother. Depois, eu consegui esse feito 2011, né? E 2012. Com Priscila Meirelles e Gabriela Marcos. Quinto no Miss Universo. Priscila Machado, desculpa. Tantas mulheres que acabo trocando o nome aí. E eu acho isso, assim, é uma felicidade muito grande quando eu falo do Mundo Miss, né? Hoje eu participei de algumas entrevistas, mas não foram nesse foco. Mas eu faço com muito amor esse meu trabalho como missólogo, como referência no Mundo Miss, viu? E aí a pergunta é, se o segundo tem dois títulos e você tem oito, você tem aí a receita da vitória. O que uma Miss precisa ter? E o que é construído para ela chegar preparada para essa vitória? Eu acho que na vida, não só Miss, mas qualquer área que você escolher para o seu futuro, tem que projetar e querer ser, né? Que primeiro, querer ser Miss, fundamental. Não ouvir uma mãe que quer projetar o seu passado, que não conseguiu sucesso, na filha. E a filha não tem isso como objetivo. Você precisa focar. Eu quero ser. Depois, disciplina é fundamental. Você tem que ser regrada. Você tem que saber que não é fácil usar um salto durante oito horas. Não é fácil estar com o vestido justo por dez horas. Você se cansa com facilidade porque as pessoas querem fotos, querem abraços, beijos, enfim. E às vezes não tem uma vida, né? Você se torna pública no piscar de olhos. Você era uma mulher desconhecida lá no seu mundo, lá no interior. E você se torna uma personalidade pública nacional, né? Podendo se tornar internacional se você venceu o Miss Universo. E isso você tem que administrar na vida. Como você. Você curte muito essa área de vinhos. Você tem que estudar, estudou e investir nesse seu mundo, entendeu? E o mundo Miss não é diferente. Você tem que pegar pessoas que conheçam o mercado. Ninguém faz sucesso sozinho. Isso eu falo sempre. O sucesso é coletivo. São pessoas que estão ao seu lado. E as Misses também. Então, precisam estar bem assessoradas e ter essa disciplina com vida regrada para poder chegar lá. Porque não é fácil. Tem que estudar muito, viu? Muito. Se eu fosse voltar no tempo e falar no passado, o inglês não era fundamental. Você, no final do concurso, você tinha a escolha de trazer uma intérprete. Hoje, a intérprete existe. Mas ninguém vai escolher uma Miss Universo que não fala o inglês, entendeu? A língua mãe é fundamental para você viajar o mundo. Então, a menina, desde nova, a minha dica é que os pais já incentivem o conhecimento da língua inglesa. E você estudar muito. Porque, para a vida profissional, o inglês é tudo. Tudo. E a modelo que... Bom, não sei se posso chamar todas de modelo, né? Mas a mulher que decide ser Miss é um trampolim ou é o fim da corrida? Porque muitas depois desenvolveram carreiras de sucesso, né? Após a vitória. Repete essa pergunta. Porque eu quero entender bem para a gente responder bem. Se o ser Miss é só o objetivo final ou ele é um trampolim para uma segunda carreira, né? Porque algumas seguiram depois para a TV, enfim. Entendi, entendi. Na verdade, quando a Miss... Por exemplo, uma mulher, vou falar bem claramente, assim. E sem papas na língua. Ninguém deseja ser Miss à toa. Claro. A mulher tem um desejo. Seja ela se tornar famosa, seja ela se tornar uma profissional de sucesso, seja ela conseguir um bom marido. No passado era isso. As Miss se tornavam públicas porque elas buscavam um bom casamento. E até hoje, desculpa, mas eu vou ter que ser bem claro. Nenhuma Miss casa com um cara que não seja bem sucedido. Desculpa. Porque elas são acostumadas à vida boa, ao luxo, ao glamour. Então já procuram o mundo que elas convivem, né? É um mundo do network, das pessoas que já buscam aquilo. E Miss é um troféu, viu? Miss é um troféu. Imagino. Quem não deseja ter um troféu na sua estante? Entendeu? Então tudo isso faz parte dessa história maravilhosa que é o mundo Miss e o glamour. Então a Miss já tem esse objetivo, né? De entrar no mundo porque ela quer ser reconhecida. Hoje mudou muito porque a mulher tem um papel muito importante na história. Ela já tem, assim, ela não depende do homem para nada. Mas eu vou dizer assim, ó. Toda mulher quer um homem bem sucedido ao lado. Então ela segue sozinha, assim, no seu mundo. Mas que tem uma base. E você tem um concurso como o Miss Brasil, que aí eu vou colocar mais do lado da elegância. Mas você tem outros concursos que vão para o lado da sensualidade. Sei lá, um Miss Bumbum. Qual que é a diferença? Tem até o perfil da mulher e da audiência, enfim. Mas todos dão a mesma projeção para ela? A palavra Miss é uma palavra comum, né? Gente, quanto mais vinho ele vai colocando, mais eu vou falar, tá? As melhores perguntas, inclusive, eu vou deixar da metade para baixo da garrafa, né? Eu entendi o porquê que ele recebe os convidados com o vinho, né? Porque daí, querido... Tem gente que fala assim, ó. Para fulano, já começa a beber antes. Aqui a gente está moderado. Mas é tranquilo, viu? Ou eu falo com vinho ou sem vinho. Mas eu estou adorando o bate-papo e o vinho também é incrível. Mas vamos lá. A palavra Miss já diz. É uma moça, né? Uma senhorita que tem objetivos. No passado, não existia esses números de concursos que hoje estão por aí, né? Existia uma Miss, que era a representante máxima do Estado e do país, né? E ela comandava esse cenário todo. Com a evolução, com a passagem dos anos, enfim, da tecnologia, surgiram vários concursos. Hoje tem Miss Mundo, Miss Internacional, Miss Primavera, Miss Isso, Miss Aquilo e Miss Bumbum. São franquias, né? E tem o Miss Bumbum. Na minha vida, eu sempre... Isso eu aprendi dentro de casa, que a gente precisa respeitar o mercado, respeitar as pessoas e respeitar as escolhas. Em relação à sua pergunta, falando do Miss Bumbum, né? Bom, é a Miss que tem um bumbum avantajado. Como o Brasil é conhecido internacionalmente? Pelas suas belas mulheres e pela bunda. Eu não posso tapar o sol com a peneira. Desculpa, eu estou vindo num programa, você me fez o convite, eu estou aqui para falar, não para esconder, né? Então, você viaja, você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, os lares perguntam, e as belas mulheres com seus bumbums avantajados, enfim. O concurso de Miss, isso não existe. Porque o concurso de Miss, você vai realmente comercializar o produto Miss como uma mulher ideal, né? Vestindo um traje de banho, que é o maiô. Hoje colocam-se alguns trajes de duas peças, que é o biquíni, o vestido de gala e o traje típico, que você representa uma região. Mas o Miss Bumbum vende a mulher na sua sensualidade, com o seu produto, que é o bumbum, né? E esse concurso, se não me falha a memória, ele foi lançado por um produtor em 2011, tá? Teve uma polêmica internacional de uma jornalista que falou muito mal que o Miss Bumbum, a mulher era exposta da sua vulgaridade, né? Como objeto. Eu me questiono sobre isso, viu? Porque tu tem o livre-arbítrio de fazer o que você bem entende, né? Na sua vida e as suas escolhas. Se ela está feliz mostrando o bumbum, né? Desfilando de quatro, vendendo, enfim, a seu produto, num objetivo de ter um network maior da sua vida profissional, eu não estou aqui para julgar ninguém. Então, e é um concurso que tem seguidores, é um concurso que o homem que aprecia a beleza feminina dessa forma, ele vai seguir e vai torcer para o bumbum maior, para o bumbum mais rígido, enfim. E se ele está no mercado, ainda é porque tem seguidores e tem um público cativo. Então, as pessoas precisam respeitar. Eu sei que o mercado está aí realmente denegrindo, falando mal do concurso, enfim. Eu jamais vou falar mal de concurso nenhum, não vou falar mal de pessoas, né? Mas se existem as mulheres que trabalham com isso, com essa super exposição do corpo, a gente vê cantoras que fazem sucesso mostrando o corpo. Eu julgo. Será que tem talento? Ou elas cantam com a bunda? Não vou citar nomes, mas você sabe. Você procura os maiores sucessos hoje do Brasil, são mulheres que mostram o corpo. Pois é. E aí? E um ponto que você colocou, que o olhar clínico para identificar uma beleza. E aí, voltando agora para o Miss tradicional, Miss Brasil, ou mesmo em outros projetos que você faz aí de descoberta, de novos talentos, enfim. O que é esse olho clínico? O que você enxerga na pessoa? Que aí depois eu vou encaixar numa segunda pergunta. Então, na verdade, eu acho que é algo do além, viu? Porque você não tem uma faculdade para isso. Você não tem uma escola, né? Que vai formar olhares clínicos. Isso é nato. Nasce com a pessoa. É como você. Você admira vinho. Eu não tenho esse dom de conhecer o vinho. É estudo, óbvio. Mas o olhar clínico não existe estudo. Você nasce com isso. E eu acho que é algo espiritual. Eu consigo visualizar em você algo, mas que você ficaria melhor fazendo isso. Mudando isso na sua face. E tem pessoas que recebem bem esse feedback e outras não. Mas o olhar clínico do profissional que trabalha com isso precisa ser respeitado. Porque eu venho de uma trajetória de sucesso há muitos anos. Eu não tive erros. Eu busco não errar na vida. Mas tudo é um jogo, né? Pode dar certo ou pode dar errado. Por exemplo, você trabalha com modificação estética. A medicina, ela está aí. Os médicos erram, sim. Mas você vai fazer uma modificação estética de face. Um trabalho de harmonização facial. A mão do médico pode, obviamente, ter algum erro, um equívoco. Você não receber bem essa modificação estética e o seu organismo rejeitar. É um risco, né? Que corre todo mundo que está aí no game, no jogo. E era aí que eu ia chegar. Fala. Acho que já foi quase... Já chegamos quase em meia garrafa, né? Ainda bem que eu tenho a minha assessora aqui. Qualquer coisa, ela faz um olhar chato. Ela pula na frente da câmera. Não, estou brincando. Uma frase polêmica sua é que você não acredita na beleza natural. E teve o caso da vencedora com 19 intervenções cirúrgicas. Foi isso? Juliana? Juliana Borges, 2001. Foi um período que o Miss Brasil estava em decadência. A palavra não é essa. Gente, me desculpa. Porque decadência é algo ruim, né? Não estava no auge. Não estava no auge. Nós estávamos saindo de uma gestão Silvio Santos. Década de 80 ali, por ali. O Silvio ficou até um período onde ele transformou o concurso de Miss num grande produto de auditório. Deu certo, tá? Ele ficou um tempo com grandes anunciantes. Ele vendeu, assim, muito. A audiência é incrível. E eu tenho orgulho de ter convivido naquele período, né? Mas, enfim. A queda se deu após o Silvio abandonar os concursos de Miss. E aí uma nova empresa sumiu. Uma empresa não tão famosa financeiramente, mas manteve as eleições. Porque as brasileiras sempre representavam o nosso povo, a nossa história, no concurso internacional de Miss Universo. Porém, sem audiência, porque nós não tínhamos transmissão, tá? Quando não tem transmissão, hoje é diferente. Porque você coloca tudo no YouTube, beleza, né? É transmitido. Você não tem o gasto de uma televisão aberta que você sabe o quanto custa estar numa televisão aberta num programa diário, né? Ou, enfim. O que que acontece? O que que aconteceu, melhor? Eu precisava ajudar o Miss Brasil, que sempre foi um grande amor da minha vida, os concursos. E eu senti a necessidade de bolar algo, né? Criar um marketing para ajudar. A mídia toda funciona com furos, né? A mídia ama um bafão, a mídia ama algo que chama atenção, enfim. E eu criei, então, a Miss das 19 Plásticas. Descobri uma menina no interior, chamei, né? Vamos conversar. Você está disposta a passar por isso? O teu psíquico está bem? Você vai conseguir assimilar tudo isso, porque modificação não é fácil. Você vai fazer silicone, vai fazer preenchimentos, vai fazer mudanças para você vencer o Miss Brasil, né? E ela topou. E aí, então, ela foi eleita Miss Rio Grande do Sul. E Miss Brasil era uma incógnita, porque nós fizemos Hebe, Jô Soares, capa do New York Times. Bom, enfim, estourou no Brasil. E o concurso voltou a ser chamado, né? A mídia, novamente. Porque era diariamente inúmeros jornalistas do mundo querendo conhecer Juliana Bois. Quem é essa mulher fabricada numa mesa de cirurgia plástica? Nós queremos conhecê-la. E ela está fazendo... Ela vai participar de um concurso do Miss Brasil. Então, menino, no dia do concurso, quando chegou, eu até me senti assim... Eu fiquei com pena das outras candidatas, porque toda a mídia nacional e internacional aguardava a gaúcha, que era a Juliana Bois. E as outras, ninguém tinha interesse. Porque Juliana já tinha feito Hebe, Jô Soares e capas de tudo com a revista. E eu no lado, criador, né? Obviamente. E não foi diferente no dia. Eu estava... Sério mesmo. Eu estava com medo da derrota. Porque as feministas, sabe? Invadiram minha casa, picharam os muros, né? Porque elas eram contra, eram evangélicas, que a mulher tinha que ser respeitada, não modificada. Enfim, eu respeitei aquele momento. Era um período diferente, né? Quantos anos já se passaram? E aí eu fiquei numa dúvida, vamos perder, viu, Miss Brasil. Mas ela estava translumbrante no dia. Eu não errei no figurino, não errei nada de produção. A equipe foi incrível e ela acabou vencendo. Bom, com a vitória, você imagina, Miss Brasil foi falado até na China. E aí voltou novamente o interesse para o mundo Miss. A Band comprou os direitos, porque viu que era algo rentável e não parou mais. Que legal. E um outro caso, talvez parecido, é o da Natália. Me corrija se estiver errado. Que era empregada doméstica, alguma coisa que você viu e falou topo do desafio. Na época do Orkut. O Orkut era uma ferramenta lá no início das redes sociais, você lembra? Eu não. Você lembra, Henrique? Não é do nosso tempo, né? A gente não tinha Orkut. Entendo. Teve Orkut, sim. Quais as comunidades, Henrique? Mas vamos lá. E eu estava no auge, porque já estava na mídia, toda a mídia nacional aguardando a Miss do Evandro Reis. Quem seria a próxima Miss dele? E eu, sempre polêmico, fiz Josiane de Oliveira, que foi para o Big Brother, casada. Faustão revelou isso no ar, ao vivo. E foi terrível isso, inclusive. Mas tudo bem. Mais uma mídia, né? Então, que fale sempre. É importante aparecer. É aparecer. Mas, de uma forma, a gente nunca prejudicou ninguém. A gente nunca feriu ninguém. A gente teve só essa luta para estar, de uma forma ou outra, ajudando as pessoas. No caso da Josiane, foi isso. Ela ajudou a família. Mas, agora, voltando a falar na Natália, eu zarpeando ali, passeando pelo meu Orkut, na época, as fotos ficavam expostas na lateral. Você lembra disso, né? Eram as fotinhos na lateral, mostrando quem estava online. E uma menina me chamou. Eu disse, menina, de onde? Que bela essa mulher. Entrei na página da menina. Era babá. Trabalhava como babá no interior e fazia limpezas, às vezes. Na casa dessa família, ele era médico. E o telefone. Como eu ia descobrir essa menina? Lá na colônia, lá no interior. Chamei a minha secretária e disse, vá atrás. Ai, como? Ela começou, não tem como, não sei como vou descobrir essa menina. Eu disse, pegue um carro, vá atrás. Aí, ligaram para a prefeitura, porque cidade pequena é assim, né? Liga para a prefeitura, a prefeitura passa algum detalhe, tal, 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 tal. E eu cheguei na casa desse médico, que era o patrão dela. E aí, pedi para a secretária fazer a ligação e disse assim, me passe, por favor, a dona Natália Underly. Aí, a esposa, a madame. Ah, mas ela é babá. O que o senhor quer falar com a minha babá? Isso eu gostaria de falar com ela. Me identifiquei. E ela, prontamente, apareceu. Ela levou um susto. Ela perguntou, mas isso é verdade? Você está fazendo um convite? Eu disse assim, arrume as suas malas. E amanhã alguém vai lhe buscar para a senhora vir me conhecer. Foi um sonho, um conto de uma menina pobre do interior, que hoje ela é grata. Hoje ela é milionária, graças a Deus. Muito bem estruturada, é construtora, mora na Europa, tem uma vida estabilizada. O Miss Brasil abriu portas. Mas, antes de tudo, ela lutou por isso. Não adianta também, se a pessoa não tem talento, se não tem habilidades, ela não consegue chegar no topo do sucesso. E isso, eu digo sempre, eu fui o mentor. Mas, se a pessoa não tem talento, não tem Evandro Haase, que resolva o problema. Não há mágicas que a gente consegue fazer. E ela teve talento, uma família maravilhosa, um pai e a mãe que trabalhavam no campo, plantando. E isso me chama a atenção. E hoje ela é uma pessoa que me dá muito orgulho. Porque ela está sempre em comunicação comigo, nos meus aniversários, Natal, sempre me mandando presentes maravilhosos. E é isso. Quando você viu ela no Orkut, o que foi a primeira coisa que chamou a atenção? Nesse feeling, nesse talento que você fala, do olhar clínico. Eu sempre fui apaixonado... Porque, assim, uma foto de Orkut ainda é difícil, né? Ela mudou, viu? Ela mudou, a gente teve algumas modificações. Ela passou por um processo cirúrgico pequeno, mas passou. Enfim, ela tinha um nariz muito pronunciado. Então, a gente teve algumas mudanças. Mas o que me chamou muita atenção foi o cabelo, sabe? A Natália sempre teve um cabelo incrível. E nas fotos, eu visualizando rapidamente, eu disse a essa menina, eu precisava de uma menina que eu iria conseguir moldar o cabelo em rolos, né? Porque, antigamente, eu usava aquele rolo de cabelo, botando, né? E eu senti que aquele cabelo ia funcionar muito no palco. E a história também me chamou muita atenção, né? E eu sempre fui midiático, sempre fui marqueteiro, né? De Babá, eu fui capa de uma revista nacional, e o título da manchete, sempre os jornalistas adoravam essa coisa, né? De Evandro Haas já vem com um escândalo junto. De Babá, Miss Brasil, né? Então, se contar uma história dessas na mídia, o povo compra, foi real, não foi inventário. É isso que eu estou achando fantástico. Você bateu o olho e já criou todo o filme, né? Querido, a minha vida é assim. Eu sempre moldei rapidamente, assim, a história, o passado, o presente e o futuro. Porque não adianta só descobrir uma beleza. Se não tem essência, não tem uma história, não vai funcionar. Hoje, o Miss Universo é isso. Eles procuram, além da beleza, hoje, a mulher que irá vender a sua história para o mundo. Ela foi Babá, ela foi faxineira, ela foi gari, ela foi... Enfim, ela foi. Então, você tem que saber contar essa história e mostrar um retorno e uma volta grandiosa. Você conseguiu vencer todos os problemas e chegou no sucesso. Evandro, além dos concursos de Miss, hoje o seu trabalho é formar e descobrir novos talentos, né? Sim. Inclusive, muitos jovens, né? Crianças, adolescentes. Como que funciona? É diferente de escolher uma Miss? Então, eu sempre formei pessoas para a vida. No passado, Misses, profissionais, jornalistas, pessoas que queriam investir na carreira. Então, a gente acabava lapidando e fazendo uma assessoria, né? E eu criei a primeira escola de Misses do Brasil, na época. Era uma escola de formação de meninas para o mercado Miss. Era diferente. Então, meninas, a partir dos três anos, porque hoje existe mini Miss, Miss Brasil Kids, enfim. E eu criei essa escola de Misses com o intuito de lançar o produto, né? Joias Brutas, eu lapidando no mercado. Só que o mundo passou e eu resolvi, então, investir na minha carreira como jornalista. Enfim, trabalhei 18 anos na Band TV. Fiz jornalismo de todas as pontas. Trabalhei com o Datena. Trabalhei em várias áreas. E chegou o momento de eu sair de cena, porque na vida você tem que saber o momento exato de sair no momento que você está no auge da carreira. E o Mundo Miss, eu me despedi do Mundo Miss como gestor, como homem oficial do Miss Brasil, em 2015 com a Martina Brandt. Então, foi minha última Miss, minha última preparação, minha última lapidação e eu venci. Então, nós vencemos, né? A minha equipe toda, o título de Miss Brasil foi aí que eu resolvi sair de cena. E nunca, a gente não abandona, né? A gente fica ali pelos bastidores, palestrando, dando auxílio. Geralmente, olha, 99% eu recebo ligações de produtores atuais, de mãe de Miss, querendo uma opinião minha, né? Mas, na vida, a gente tem que saber o momento de dar adeus e seguir uma outra área. E foi aí que eu criei, então, a Rádio Stop Talent, que é uma escola de talentos profissionais, que eu viajo o Brasil, né? Cada final de semana a minha equipe está no local. A idade, né? A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então eu escolho alguns estados para estar presentes, presente ao vivo. E aí nós fizemos esse scouter, essa seleção de talentos, lançando no mercado. Então, a gente cuida a partir dos dois anos de idade. Existem professores, pedagogos, pessoas que formam profissionais, né? Essas crianças para o mercado. Só que, antes de dar fama, eu falo sempre para os pais, é preparar para a vida. Uma criança, às vezes, ela não está pronta e apta para assumir, né? A gente vê aí um caso de uma artista que foi contra os pais e revelou numa mídia nacional o que ela estava sofrendo, né? De uns pais que talvez não entregaram. Eu não conhecia a história na íntegra do outro lado. Eu acabei ouvindo a reportagem e aquilo me deixou chocado, magoado, porque eu acredito na família, eu acredito na união, né? E isso não me desceu bem, sabe? É diferente de estar aqui tomando vinho, um sabor maravilhoso e as coisas fluindo. Aquela revelação de uma filha brigando com a mãe, por causa de dinheiro, por causa disso, né? Desculpa, eu não estou, assim, acostumado em aceitar esse tipo de coisa. A família é tudo na vida. Quando você tem uma briga, eu não estou aqui defendendo nem A nem B, né? Eu não ouvi como jornalista, eu preciso ouvir os dois lados. Eu preciso sentar e ser um, né? A minha profissão me deixou apto a ouvir os dois lados e depois eu desmembrar a situação num desfecho e ir para um lado A ou B, né? Mas, resumindo, eu acho que jamais um filho brigaria com uma mãe. E jamais uma filha brigaria com um pai, sabe? Ou vice-versa. O fato que foi revelado recentemente e toda a mídia do Brasil fala, para mim, é uma mídia negativa. Para a família brasileira, para a família que de valores, para as pessoas que estão em casa assistindo, para os pais, para os filhos que são o futuro, a educação vem de berço, a educação vem de casa. E mostrar isso na televisão, tu me desculpa, isso não ficou legal. Se você tem que resolver alguma coisa, resolva em casa, em quatro paredes, com a tua família. Não traga a público isso. Isso está aparecendo pessoas que querem aparecer. Sabe? Já tinha mídia suficiente. Não ficou bem na mídia, voltou com a polêmica. Eu criei polêmica, mas eu nunca precisei dessas polêmicas para viver. Eu criei essas polêmicas da Juliana, da Josiane, mas foi para ajudar produtos. Então, o que eu falo isso, e eu falo sempre isso, as pessoas me perguntando, nas minhas palestras, é que administre bem a sua família. Pai e mãe são eternos. Às vezes dá certo, há famílias mais estruturadas, outras não tanto, porque problemas todo mundo tem. Você tem, eu tenho, você que está assistindo também. Mas eu acho que, assim, criar um universo de bondade, de paz, de união, isso está pegando muito mal. Porque você liga a televisão, estão falando. Você liga uma outra emissora, estão falando. Você entra num blog, estão falando. Isso é ruim. Esse foi o assunto da semana, das últimas duas semanas. E para aproveitar, então, esse assunto, como é que tem que ser a atuação da família para um jovem talento? Alguém que ainda não completou os 18 anos. Isso, talvez aí está o erro, lá nesse momento no passado, que a mãe não chamou um profissional gabaritado para gerir a carreira da garota e administrar os contratos. E ficou assim, agregado entre somente o pai e a mãe que administraram. Mas talvez eles não tinham conhecimento técnico de como gerir essa situação e virou nisso que você presenciou. Então, hoje eu sempre indico para os pais que estão comigo iniciando a carreira, contrate pessoas com boa índole, pesquise os melhores assessores. Hoje eu voltei ao cenário artístico com uma assessora que eu acredito. Eu pesquisei antes o Brasil, eu fiquei um tempo estudando fora, mas quando eu voltei, eu voltei buscando uma das melhores assessorias que tem no Brasil, que são pessoas que buscam a idoneidade. Eu acho que isso a mãe tem que buscar para uma garota que tem talento e vai começar um cenário artístico. Talvez foi isso que faltou no passado. Porque às vezes as pessoas não querem dividir o pão, né? O pão está aqui, foi feito, e eu não vou dar uma fatia para A ou uma fatia para B. Então, eu quero todo o pão para mim, né? E às vezes o problema está aí, nessa ganância de ter tudo. E ninguém tem tudo na vida, né? Então, eu falo sempre, para as pessoas não errarem na vida, é buscarem profissionais aptos para gerir uma carreira profissional. E essa garota me deixou muito chocado, assim, nas revelações, né? Eu não tinha o que beber, eu não tinha o que comer, eu precisava de dinheiro. É, alguns pontos chegaram até ao absurdo, né? Não, para aí. Não condiz com a realidade que ela vive, né? Desculpa. Você que tem uma casa... Não tem um milho, né? E no exterior, daquele valor, né? E saber o quanto custou aquela casa, e não ter um valor, dinheiro para comer um milho, ou uma água de coco, seja o que for. Desculpa. Quem paga todas as taxas dessa casa? Então, tem coisas que não... É como um quebra-cabeça que não tem o fim. Você não conseguiu moldar o Lego. Ficou assim, de qualquer jeito. Isso me incomoda. Porque as pessoas, os jovens, adolescentes, né? Que estão aí entrando no mercado de trabalho, não só artístico, mas de vida, estão aí numa formação pessoal e profissional, e assistindo isso, né? Essa briga, essa desunião familiar. O que vai ser desses jovens no futuro, né? Observando isso na mídia. Ou mesmo para famílias, né? De repente, pode ser um empecilho empecilho para permitir que um filho ingresse numa carreira artística com medo que isso vire um problema, né? Pode acontecer. Eu imagino também que no trabalho que vocês prestam tem essa assessoria para os pais, né? Nem todos são preparados. Óbvio. Nós temos coaches responsáveis. A gente trabalha a mente dos pais primeiro. Como gerir o sucesso caso aparecer? Porque o sucesso pode acontecer e pode não acontecer. E primeiro, se acontecer, como que eu vou lidar com essa situação? administrando, cuidando, zelando pelas pessoas. Então, pesquise a carreira. Pesquise quem são as pessoas envolvidas nesse processo. Isso é fundamental, né? Nesse caso que o Brasil todo ouviu, para mim não está claro. Não ficou bem esse desfecho. Eu acho que vem muita coisa ainda. Não, vai aparecer ainda. Eu não estou aqui julgando ninguém, mas eu quero ver quem são as pessoas que convivem com a filha hoje. Ela tem um relacionamento. Isso tudo envolve as mudanças do psíquico, né? Eu, como gestor, eu preciso ouvir as pessoas. Então, eu coloco interrogações aí nesse caso até o final. Vou apresentar o vinho aqui para o pessoal, que deixa eles curiosos, né? Porque senão o pessoal já sei que vinho está bebendo. Quero conhecer também. O Evandro gostou, hein, gente? Seguinte, a gente está tomando um vinho rosé da Vinícola Corta, a linha K42, que já teve aqui em outros episódios. Esse é um rosé 100% Cabernet Sauvignon. É a qualidade da uva, né? Isso. Cabernet Sauvignon é a variedade da uva. A variedade, sim. E aí as pessoas às vezes perguntam, né? Como é que é vinho rosé? A mistura de tinta com branco? Enfim, dá para se fazer rosé de várias formas. Inclusive misturando uva branca com uva tinta, como os rosés de champanhe, por exemplo. Mas aqui é 100% Cabernet Sauvignon, que é uma uva tinta. E aí o processo que é feito é, começa a fermentação, no momento que vai fazer a extração, começar a prensagem das uvas, retiram as cascas, ela fica pouco tempo em contato com o líquido, então ela pega um pouquinho de cor, por isso que fica com esse tom rosado. E aí termina a vinificação como se fosse um vinho branco. Esse vinho, R$ 76,00, também a importação exclusiva da vinho e ponto. Tem o link aí na descrição para quem quiser, enfim. E o teor alcoólico acaba mudando de um tom para o outro, de uma qualidade de vinho para o outro? O teor alcoólico vai sempre ter a ver com a qualidade da uva no sentido de quanto ela acumulou de açúcar. Então uma uva que amadureceu bem, ela vai ter bastante açúcar, você vai fazer essa fermentação até o final, vai dar um vinho com 14, 15 graus de álcool, que é bastante. Ou então, pô, eu não quero um vinho tão alcoólico, eu interrompo a fermentação, ele fica mais doce. É o que acontece com alguns vinhos suaves, mas quando a gente está falando de vinho fino, não aquele suave, tem adição de açúcar, de baixa qualidade, enfim. Aqui não, vinho seco, né? Então a uva, para o produtor, para fazer um vinho também de qualidade, ele não vai deixar a uva sempre amadurecer no seu limite. Você precisa ter um equilíbrio de açúcar e acidez, enfim. Então, se você colhe antes, você tem mais acidez, tem menos açúcar, ele tem que achar o ponto ótimo para o vinho. Esse aqui, ele conseguiu encontrar o ponto ótimo. O Evandro gostou bastante, eu gostei, não tinha tomado essa safra ainda. Estou bem contente com a nossa escolha. E agora eu entendi, gente, o motivo que ele acaba recebendo aí, os convidados com um bom vinho, porque o vinho relaxa, né? É melhor, né? Você tem, assim, um momento, assim, eu cheguei super corrido, a minha agenda foi extensa, e aqui eu consegui relaxar com o bom vinho. Que bom, gostei, gostei. E eu acho que eu falei muita coisa, inclusive, trouxe muita coisa. Foi, foi bom. E o vinho ajudou. A assessora ainda não barrou nada, então acho que ainda precisa mais vinho. Mas eu conheço a minha equipe, eles fazem sinais e movimentos, assim, porque eu não tenho papo. Eu vou falando, daqui a pouco eu trago coisas do arco da velha. Porque o mundo Miss tem glamour, mas não é só glamour. Imagina, imagina. Então tem, assim, sofrimentos, tem histórias polêmicas. Eu lancei um livro chamado Universo Miss. E nesse livro, Universo Miss, que foi, assim, um recorde de vendas, vendas, eu trago histórias reais, verídicas, troco os personagens. Porque tem muita gente famosa, muita gente famosa, que fazem parte desse livro. Então a gente acaba trocando para respeitar a identidade das pessoas. E ninguém quer ganhar processo. Evandro, eu queria continuar no assunto dos jovens talentos, do seguinte. Qual que é a dica para os pais não caírem em golpe? Seja de agências falsas ou de profissionais que querem, sei lá, só o dinheiro do book, sabe que não vai para frente, sabe a borda qualquer um na rua. Pô, você é modelo, vem fazer um book comigo. Qual que é a principal dica? A principal dica é, você não vende book. Hoje o profissional que vai comercializar um book, ele está interessado nas fotos. Então, não no mercado artístico. E a minha empresa não trabalha com books. O book hoje é as suas redes sociais. Mudou muito. Hoje, para você chegar no sucesso, algumas empresas acabam solicitando as suas redes sociais para eles conhecerem como é o seu dia a dia, como é as suas postagens, a naturalidade desse seu caminhar artístico na sua vida. E hoje as redes sociais falam por si só, da sua trajetória, da sua vida. O golpe no Brasil que a gente vive hoje, ele existe de A a Z. Golpistas, estrelionatários existem em todos os locais. A gente precisa saber a história, como eu falei no início, pesquisar quem é quem. Primeiro que ninguém trabalha de graça. Algumas pessoas pensam que chegam até a essas seleções querendo tudo gratuito. Bom, existe toda uma equipe que trabalha nessa construção da imagem que há um custo elevadíssimo. Não é que você vai viajar o Brasil inteiro, onde você tem gastos altíssimos de estrutura, de passagens aéreas, de hospedagens, de hotéis, enfim. Você tem que receber as pessoas com nível. Então, tudo que você recebe num bom jantar, num bom vinho, você tem um custo. Para você estar me recebendo aqui, me oferecendo um vinho desse tipo, não é um valorzinho, não é para tomar uma água, uma cachaça. E você paga um valor ali baixinho e está tudo certo. O mercado artístico é isso. Você tem que conhecer as pessoas, a história dessas pessoas e o que essas pessoas significaram no cenário. Eu indico para você o senhor Google, o senhor Google aumente. Ali você coloca o CNPJ, o nome da pessoa, quem ela foi, pesquisa antecedentes criminais, quem foram aquelas pessoas, porque as pessoas inserionatárias têm uma ficha criminal intensa. Já lesaram muitas pessoas. A gente vem de um país onde as pessoas usam de forma equivocada as outras. Eu não vou entrar no cunho político, mas se a gente for falar isso, religioso, a gente ficaria aqui dois, três dias tomando vinho e vinho e vinho e vinho e as coisas fluindo. Então, eu não levanto bandeiras para nada na vida, mas o Brasil, o meu país que eu amo, é um país muito complicado. As pessoas aqui, as pessoas não têm mente, tudo passa, tudo acaba em pizza, o brasileiro não tem mente, ele acaba esquecendo rapidamente as coisas, o que o povo fez. Então, eu acabo julgando. Você, para julgar alguém, você tem que ter uma ficha limpa. Não me julgue se você tem um passado. Se você aprontou no mercado, se você aprontou no cenário político, que é um problema. As nossas leis são terríveis no Brasil. Você acaba tirando vidas, e é réu primário, você não vai preso, você vai assediar a sua filha, um pai assediando filha, e ele acaba não sendo preso, solto, enfim. Então, isso me incomoda. Eu denuncio mesmo, eu não tenho papas na língua. Quando eu acho que alguma coisa está errada, eu vou lá e denuncio. Eu ligo, eu chamo, eu aviso. Então, tudo isso, eu sou uma pessoa que me incomoda facilmente com injustiças na vida e acabo, então, chamando as pessoas para uma conversa quando eu acho que as coisas não estão boas. Já teve caso de pai que veio atrás depois, falou assim, pô, meu filho não fez sucesso. Inúmeros, inúmeros. Revoltados. É aquilo que eu falo, você está no cenário artístico para a vida. Primeiro, prepare seu filho para a vida, não prepare para ganhar mais dinheiro que você. Você está aqui querendo o quê? A fama do seu filho? A fama é uma consequência. Aquilo que eu disse no início, pode dar certo, como pode não dar certo. Por vários motivos. Às vezes, o jovem, o adolescente, a criança, eles começam com um sonho incrível de ser youtuber, de ser tiktoker, e no decorrer desse processo, conhece o namorado, muda aí o posicionamento e abandona a carreira artística. E aí vem as cobranças. Bom, mas a gente investiu em você, a gente quer o retorno. Mas a criança não quis mais. A criança quis desistir, o jovem quis desistir, o adolescente quis desistir. Então, a cobrança dos pais, diariamente, eu não quero mais isso para a minha vida. Primeiro que a gente trabalha com algo supérfluo. Não é essencial. Moradia, alimentação, vestuário, são todas coisas essenciais. Agora, a minha área de preparação artística não é nada essencial. É supérfluo. Investe quem quer, assume quem quer, aceita quem quer. Isso eu falo. Se você me contratar, pague o meu preço. Eu não sou barato, não. Eu tive um nome, eu construí um nome no cenário. E, para mim, lapidar uma joia, como eu recebo assessoria direto para as pessoas querendo, ah, eu quero que você seja meu assessor, eu quero que você trabalhe a minha filha, eu tenho um preço. Você está disposta a pagar a minha assessoria individual? Sou caro. Então, as pessoas vêm assim, voltam assim, ah, eu não sabia. Eu pensei que fosse de graça. Relógio trabalha de graça? Nem relógio. Você entrega seus vinhos para as pessoas assim? Jamais. Só o Henrique que toma vinho de graça aqui no final, né? Mas assim, a gente tem que ter a realidade, né? E qual que é o maior fator de desistência ou do insucesso? Para quem é muito jovem, é a mudança de fase da vida, mas pensando em alguém mais consolidado já, o que costuma dar errado? O que é consolidado para você depois de uma... 15 anos, 16 anos? Bom, para esse mercado eu não sei, mas acredito que para modelos sim, né? Porque são muito jovens. É, mas 15 anos já começa a ter um psíquico forte e saber o que a pessoa quer. O fracasso, né? Na primeira derrota ali já... Ah, querido. E vou dizer mais para você. Gisele e outras tantas mulheres, elas sofreram muito até chegar ao estrelato, viu? Ninguém consegue uma fama instantânea, né? Hoje eu comecei a minha preparação, vou fazer sucesso daqui a uma semana. Você sofre um pouquinho. Eu estava conversando isso com uma modelo jornalista antes. E ela me disse, eu sofri muito. Eu tive que dividir a minha vida, saudades de casa, dificuldades de moradia, enfim. Então, isso eu falo, você está disposta a sofrer o início do mercado? Porque nada é fácil na vida. Às vezes a gente consegue. E tem um fator sorte na vida. Se você é sortudo, as coisas são rápidas. E eu falo isso. O fracasso é o motivo principal do abandono. A saudade ainda você administra, né? Com uma foto, hoje telefone, redes sociais, WhatsApp, ok. Mas o fracasso de eu participar de uma seletiva de modelos, e eu sei que eu tenho talento, que eu sou a melhor, eu sou a mais gostosa, eu sou a mais bonita, eu sou a talentosa, e uma outra que, na minha visão, era uma menina péssima, na minha visão. Sabe que em uma disputa há uma concorrência. Ela chegou na minha frente e conseguiu o trabalho. E eu não. Aí vem o fracasso do abandono. Ah, não quero mais isso para a minha vida. Quero mudar de vida, quero mudar o cenário. Então, você precisa primeiro trabalhar a sua mente para a derrota. Eu trabalhei, viu? Quando eu falei no início, eu entrei no ringue e ganha-ganha. Mas eu perdi inúmeras vezes. E eu precisei fazer análise, porque eu nunca administrei derrotas. Eu nunca administrei a morte, perder alguém. Sabe, alguém que você ama, que está contigo no lado, de repente some. Não está mais. Não está mais para uma doença, enfim, para um acidente. como que fica, né? Tirar alguém do nada da sua vida. Então, você administra derrotas e a gente sofre diariamente derrotas. Pessoais, profissionais, no mercado, enfim. Tem que saber administrar. Nesse momento, reflexão, sei que a gente falou de muitas vitórias, mas qual que é o momento mais marcante da sua carreira? De tudo. Eu sou muito família. Como eu falei no início, o momento mais marcante é quando meu pai aceitou que o filho dele, que não seria um jogador de futebol, um médico de sucesso, fosse um produtor artístico de sucesso, um jornalista gay de sucesso, porque a minha orientação sexual só diz respeito a mim. E para um pai ter um garoto, desde jovem, com trejeitos femininos, brincando de bonecas e moldando as bonecas das primas e preparando os vestidos, isso é muito difícil para uma família brasileira, um homem, aceitar que o filho seja um feminino ou que busque algo feminino. E eu falo isso na minha vida diária, porque eu sofro o que eu sofri, o que eu sofro vendo os pais agredindo crianças que chegam na minha frente. O garoto chegou com cinco anos recentemente em um estado e ele participou dessa seleção na minha frente. E o menino veio logo, se identificou comigo, ele correu até onde eu estava na minha mesa, um garotinho de seis anos de idade, e disse, tio, coloca gloss na minha boca, porque ele enxergou as meninas que estavam naquele processo seletivo colocando gloss. E ele conseguiu transferir isso, que era um desejo dele com seis anos de idade, pedindo que o tio, que é o Evandro Razi, fizesse aquilo. E aí, naquele momento, eu acabei escondendo o gloss para tentar disfarçar um pouco aquela situação. E foi o momento da passarela do garoto. A menina que era produtora estava testando a passarela do garoto e o garoto, no momento, ele fez uma passarela completamente feminina, desfilando como garota, e fazendo poses e encenações femininas. E o pai estava na mesa assistindo aquilo. Chegou até a frente, puxou o menino pelo braço de uma forma grosseira, agredindo até de uma forma... Eu senti a força dele no braço do garotinho de seis anos de idade, porque ele disse, tome jeito, menino. Aquilo me chateou tanto, porque, no passado, a gente sempre sofre bullying, viu? Na infância, na escola, em todos os lugares. E a gente vive num mundo que dizem que, a cada momento, a tecnologia e o avanço da medicina, a gente acaba mudando os pensamentos. Mentira. O Brasil é um país preconceituoso. O Brasil é um país que mais mata transexuais e gays no mundo. Então, há preconceito racial também, porque o negro sofre da mesma forma que o gay. Então, você vai contratar esse negro para um cargo? Isso a gente ouve com frequência. Sabe? Então, escutei recentemente, essa jornalista está apresentando um programa como âncora negra. Só parece negros na televisão. Isso é uma forma preconceituosa brasileira. Então, o que eu passei e passo diariamente ouvindo isso, isso me machuca, porque se nasce, não tem como modificar algo abençoado por Deus, que Deus, de uma forma, escolheu que seria a vida desse garoto ou dessa garota, que pode ser o inverso também. Então, o que estava proposto a acontecer não é você que vai mudar, não é você como pai, não é você como mãe, que vai modificar uma situação já predestinada. Então, eu sofro isso no mundo da moda, esse preconceito, diariamente. E eu luto pelas crianças, pela felicidade de cada um. Se você quer ser isso, vai ser. Não é um profissional, um familiar que vai mudar o destino da vida. Então, eu falo isso para os pais, sempre. E chamei ele depois, isso que você fez. Eu estou querendo que você se retire do local, porque eu prezo pelo garoto e o que aconteceu aqui, eu não quero que nunca mais aconteça em lugar nenhum. Ah, mas o filho é meu, então se retire. Entendeu? Então, faça isso em casa e as agressões acontecem diariamente, viu? Quando a gente fala nesse assunto tão polêmico, né? e eu falo muito com a minha assessora sobre isso, que a gente tem que ajudar pessoas, né? E eu sei que é um assunto duro, difícil de se lidar, mas é uma realidade. Nas casas, na favela, na periferia, o Brasil sofre calado muitas vezes e o índice, alto índice de suicídio é porque as pessoas sofrem caladas e depois não tem o que fazer e acabam, né, tirando a vida. e é bem por aí. Legal, achei que se fosse me responder, pô, foi a vitória da fulana, mas não foi a vitória pessoal lá do começo. Foi a vitória pessoal de ter um pai que acabou me aceitando, hoje o meu pai é meu, né, meu melhor amigo, viaja comigo, a minha mãe também, graças a Deus, eu tenho uma família muito estruturada, administram, administram a minha carreira, administram as minhas coisas, né, o meu financeiro e nunca tiraram um centavo, né? Nunca tiraram nada que não foi justo ou que eles receberam de uma doação minha. Então, aquilo que aconteceu que a gente relatou antes dessa celebridade que acusou a mãe e o pai, não consigo entender. Não consigo entender porque eu tenho os pais que administram a minha carreira desde novo, desde garoto, quando meu pai soube que não tinha o que fazer, né, porque eu não seria nem médico nem jogador. E deu certo. E o que tem de planos futuros? O que dá para revelar já? A futura a Deus pertence. Eu tenho alguns convites aí surgindo, eu falei até agora para a minha assessora que estava no carro, eu disse, ai, tem tanta coisa surgindo, volta para a televisão, alguns convites de voltar na mídia através de um programa de entretenimento, entendeu? A volta para morar em São Paulo, eu disse, ai, meu Deus, voltar a morar em São Paulo, eu tenho um maior carinho por São Paulo. Morei em um momento incrível da minha vida, mas as coisas acontecem aqui, né? As coisas acontecem em São Paulo. Então, assim, já surgiram alguns convites, eu tenho o lançamento da minha grife agora que deve acontecer até o final do ano, são produtos com a marca Evandro Raze de beleza, já está, assim, bem desenvolvido até o final do ano, mas acho que a volta para a televisão é algo que vai marcar, assim, eu acredito que até o final do ano. É isso, a gente até explorou um pouquinho hoje, né? Acho que é legal abordar. Você foi por bastante tempo da Band? 18 anos. 18 anos. e aí apresentava telejornal, fazia reportagem? Então, eu sempre fui um cara midiático, eu sempre fui multimídia, né? Eu acabo trabalhando muito bem com a moda, com o entretenimento, mas trabalhei muito tempo com reportagens, né, fortes, marcantes de vida, como reportagens policiais contando a história da realidade do Brasil. Então, não tem como fugir. O público adora quando é algo de polícia. A gente sabe que as grandes audiências se dá através de histórias do dia a dia, do cotidiano, que acontecem nas casas, na periferia, na favela, então, na realidade. E eu sempre contei muito bem histórias, eu sempre tive uma facilidade do dom do improviso. Acho que a televisão sempre... Eu tive uma audiência incrível num período da minha vida, porque nunca precisei de texto, né? Eu pegava a história e acabava criando através da minha mente, assim. E isso é um dom do improviso que eu tive desde a infância. Eu participei do Datena um período, com reportagens fortes na televisão nacional e nacionais. E o Datena sempre foi uma escola, porque, assim, é uma referência quanto reportagens como jornalista policial. E acho ele, assim, um professor. Eu aprendi muito, não só com ele, mas com outros jornalistas que realizavam um trabalho voltado a essa área policial contando de vida. E as pessoas dizem, nossa, mas Evandro Haas fazendo matérias policiais. O Google está aí, viu? As matérias estão lá. Você vai ver um outro Evandro Haas um pouco mais sério, mas não abandonando a minha essência. Precisa ter uma girada de chave, assim, para mudar o conteúdo? Não, eu vou dizer o seguinte. Essa pergunta foi boa, porque as pessoas perguntam, como você se torna macho na frente da câmera quando vai falar sobre um assunto tão sério como um caso de um feminicídio? Não. Eu sou Evandro Haas de qualquer forma. A minha audiência, eu acho que está aí, isso é autêntico. Então, eu entrava nos lares do Brasil, trazendo um assunto forte, polêmico, sendo eu Evandro Haas. Então, eu vou brincar com você da mesma forma que eu vou brincar com um assassino, que é um cara que tirou vidas e eu sempre respeitei, porque eu nunca chamei ele disso ou daquilo ou de algo, porque existe no mundo algo chamado ressocialização. As pessoas que estão nas grades, atrás das grades por crimes é porque não tiveram uma base boa familiar, pessoas que não tiveram orientação, pessoas que não tiveram alguém que orientasse da melhor forma. Quando a gente fala sobre criminosos, ladrões, não é só na periferia que tem esse submundo, no alto luxo também, na política também. então, eu falo o seguinte, a gente tem que dar sempre uma chance, a gente precisa oferecer essa segunda chance para as pessoas para ressocializar a sua vida. Se você errou, você pode se arrepender e voltar de novo a si, a vida, arrependendo de tudo que você fez. Então, eu sempre digo isso, o Evandro Haas é o mesmo, fazendo policial, fazendo matérias fortes, eu tive um programa chamado Arrase para Maiores, eu sempre gostei de falar de sexo, viu? Falar de sexo com respeito às pessoas que estão em casa num programa noturno às uma da manhã, era madrugada, e eu sempre trouxe psicólogos, psiquiatras, sexólogos, famílias, marido e mulher, para falar um pouco desse assunto, que é tão maravilhoso e, às vezes, as pessoas têm vergonha de abordar. E esse programa foi um sucesso por dois anos, era um programa noturno. O que eu não fiz hoje? Eu só não matei, não roubei, o resto eu fiz tudo. Eu perguntei dos seus planos futuros, mas eu quero saber, então, do futuro dos concursos de beleza, como é que você enxerga, o que vai evoluir, do que foi no passado para a sua área de atuação? Retroceder jamais. Eu acho que você voltar no glamour antigo, aquele glamour de... não vai existir, porque na vida a gente tem que pensar no futuro. eu acho que o Brasil, no concurso, aqui, oficial, quando eu falo os concursos, eu falo do meu concurso que vai para o Miss Universo. Eu tenho certeza que há um crescimento, mas eu faço um apelo às grandes empresas que investam. Ninguém chega ao topo do sucesso se não tiver investimento. O concurso não irá se manter se não tiver marcas fortes investindo na beleza feminina. concurso de Miss da audiência, concurso de Miss é rentável, concurso de Miss o seu produto vai estar na frente, porque é uma coisa saudável, é bonito, é uma competição sadia de uma história de 70 anos, é uma vida, 70 anos não é assim, 7 dias, entendeu? Você formou 70 mulheres que fizeram uma história no Estado e no mundo. Eu acredito ainda que o Miss Brasil vai dar um boom muito grande nos próximos anos. Teremos uma volta do concurso na mídia, numa televisão aberta, eu tenho certeza disso. Nós tivemos altos e baixos num período de Silvio Santos, caímos, revoltamos novamente e agora deu uma estacionada com o avanço do YouTube, mas eu acredito num retorno também numa grande televisão nacional. Você vive vencedora do Miss Universo brasileira? Duas. Na verdade, a Ieda Maria Vargas em 63, uma gaúcha e uma baiana, Marta Vasconcelos em 68. Num passado quase que distante. Quantos anos? Já que você tem o olhar clínico para encontrar a vencedora do Miss Brasil, o que falta para vencer o Miss Universo, uma brasileira? Investimento no país. O país é... O Brasil ainda não é bem visto fora. Nós temos guerras políticas, guerras no Brasil, Brasil de segurança e os países de primeiro mundo enxergam o Brasil como ainda um país subdesenvolvido. Então, não é só a mulher ali, né? Não, a mulher é mais linda. Ela carrega o país, né? Não, ela coloca o brasão do Estado. Ela coloca uma faixa escrito Brasil, né? Então, a mulher, quando sai, infelizmente, ela carrega a marca de tudo que a gente sofre aqui em diversas áreas, né? E eu falo isso para você com certeza que quando a gente chega num concurso internacional, quando a gente, né? Adentra em outros países, eles sabem dos problemas que o Brasil sofre, né? Das dificuldades, das guerras, das mentiras, dos puxões de tapetes, das inverdades que aqui dentro acontecem. E a gente precisa primeiro de tudo isso, né? Respeitar o povo brasileiro, o povo que trabalha dignamente, o povo que acorda, que recebe, né? Às vezes, mentiras aí pela televisão de políticos que só pensam no seu umbigo, isso eu falo sempre. Eu que vou nas favelas, eu que faço trabalhos sociais, eu que frequento ONGs incríveis, né? De mulheres negras que batalham, né? Para levar o sustento para dentro de casa e não são respeitadas, são iludidas, né? Com projetos que não chegam a nada. E elas não são, não recebem aí um trabalho de profissionalização. A gente não precisa, eu não vou te dar o dinheiro para matar a sua fome, eu tenho que te profissionalizar para você tirar o sustento através das suas mãos. Isso é fundamental. Os governantes precisam pensar na qualificação profissional e a educação é o futuro. E a gente tem que pensar nas crianças como o futuro disso, sendo bem educadas, bem treinadas e bem orientadas para a vida, né? Como eu trabalho com sucesso, sucesso é uma consequência, eu tenho que te profissionar para você ter o seu ganha-pão. Boa parte dos brasileiros estão nas favelas, nas periferias, e são pessoas que sofrem discriminação diariamente. então, assim, antes de tudo, eu não quero que você me aceite, eu quero que você me respeite. Isso que a gente precisa levar como lema para a vida. Antes, eu vou fazer mais uma pergunta, eu vou pedir já para assinar a rolha, né, Henrique? Porque na última vez eu esqueci, a conversa foi, foi, foi. Falei, pô, 46 episódios eu fiz direitinho, aí no 47 eu esqueci de pedir. Tá, eu vou fazer isso. Então, aqui eu preciso do seu autógrafo na rolha do Tânio no Cast. Com o maior prazer. E aí coloca no vazinho aqui, ó. Que bacana, viu? Olha o marketing. Viu? Minha assessora, tá vendo o marketing? Isso é fundamental, viu, para o sucesso de vida. Eu vou botar um coração todo respeito, tá? Esse coração é para a vida, não é um coração de sentimento, mas tá aqui. Muito bom, temos agora 48 rolhas, 48 convidados. Na verdade, 50, porque teve episódio com dois, né? Você já trouxe Miss aqui também? Já, Michele Hayden. Hayden, isso aí, Michele. Ela esteve aqui com a gente no... Lembra o episódio, Henrique? Não, a rolha dela está ali, ou você esqueceu da rolha de uma Miss, hein? A dela está aqui. A gente tomou um espumante, o WZ Extra Brute, ó. O vinho eu lembro, não lembro o número do episódio. O vinho do dia eu lembro. E eu queria finalizar perguntando sobre o legado que você quer deixar. Quando passar mais uns 30, 40 anos, você quer olhar para trás e... Olha, a bondade sua, né? E a gente viver ainda por mais 30 anos, quem Deus ajude, né? Vai chegar, amém. Mas eu falo sempre para as pessoas, eu quero deixar um pouquinho da minha essência, né? De tudo o que eu fiz, de tudo o que eu signifiquei para esse cenário, né? Do mundo Miss, quantas pessoas eu ajudei. Infelizmente, a ingratidão é muito grande no mundo, principalmente no Brasil, as pessoas são ingratas, né? Você ajuda e logo as pessoas vão querer lhe cobrar algo. E eu quero falar, assim, algo do que... De um lema que eu trago sempre para a vida. E para as pessoas que estão me assistindo também, né? Você que está em casa aí também. Viva o hoje, né? O meu legado é hoje. Eu quero viver o hoje. Porque amanhã ninguém sabe, né? A gente não sabe como vai ser o amanhã. As doenças estão surgindo, né? Você do nada hoje está aqui falando comigo, mas a gente não sabe se não vem por aí um resultado, né? Como aconteceu com o Fausto, como aconteceu com a Preta Gil, como aconteceu com vários outros, né? Do cenário artístico que duraram muito pouco, né? Então, e... E daí, tudo que a pessoa significou, né? Na vida, se torna lembranças. Se tornam lembranças na vida. E eu quero viver o hoje intensamente. Você viver com sua família, com a sua esposa, com seus filhos, viajar o mundo, né? Dizer, Ah, eu quero economizar, eu quero guardar. Você tem que guardar para viver, tem que investir. Mas não pense somente em bens materiais. Viva o hoje, seja feliz da melhor forma. Se você está feliz bebendo vinho, beba seu vinho. E é isso que eu quero deixar, um legado do hoje, né? Não quero falar de amanhã. Se eu conseguir chegar a 30 anos ainda pela frente, vai ser maravilhoso. Mas, assim, se não, também deixei uma história que todo mundo vai lembrar quem foi Evandro Haase, né? Já ajudando pessoas, o mundo Miss, não tem como excluir a minha vida, né? Às vezes eu chego num aeroporto e eu penso, ah, as pessoas vão me dizer, ah, o jornalista. Não. Você é o homem das Misses. Então, ninguém fala do Evandro jornalista, escritor, professor. Não. Você é o homem do Miss Brasil. Então, é um legado também, né? Que vai ficar na história. Muito bom. Evandro, muito obrigado pela sua presença. Conversa leve. Hoje é terça ainda, né, Henrique? Então, a gente está começando bem a semana com um papo bacana. Muito feliz que você esteve aqui. Obrigado, viu? E deixou todo esse conhecimento aqui com a gente e que gostou do vinho também. Fico feliz quando o convidado gosta do vinho. Olha, eu lhe desejo mais sucesso, saúde, porque eu sempre falo, né? A gente tendo saúde, o resto a gente... Corre atrás, né? Corre atrás, né? Parabéns, tá? Adorei também. Uma leveza incrível. Muito obrigado. Evandro, saúde. Saúde. Muito sucesso. Que assistiu a gente até o fim. Muito obrigado pela sua audiência. Quem vai assistir, quem está assistindo à noite, deixa um comentário para mim. Eu gosto de comentários. Fala o que achou do programa. Vejo vocês no próximo Tanino Cast. Saúde. 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 Obrigado.